O investimento no primeiro trimestre deste ano é adversamente afetado pelas condições meteorológicas nos primeiros três meses do ano que prejudicaram a atividade da construção. Mas o mais importante não é certamente esse aspecto. Senhor Deputado, ouça por favor. O aspecto mais importante não é certamente esse. O aspecto mais importante é que este orçamento retificativo tem medidas concretas de carácter fiscal que se destinam a promover a recuperação do investimento na segunda metade do ano. Essas medidas de estímulo fiscal são permitidas uma vez que nós cumprimos os limites do nosso programa de ajustamento.